E aí galera, beleza? Hoje vamos de Paulo Vanzolini, esse gigante, compositor famosíssimo. Vamos tocar o samba dele chamado Praça Clóvis. Vamos lá! Vamos lá! De vida, eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia. Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça. Vinte e cinco francamente foi de graça. Na Praça Clóvis minha carteira foi batida. Tinha vinte e cinco cruzeiros e seu retrato. Vinte e cinco francamente achei varado. Pra me livrar desse atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia. Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça. Vinte e cinco francamente foi de graça. 25 francamente foi de graça 25 francamente foi de graça